Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bom Vítio pra vocês e aqui galera trazendo as novas bases que vocês estão criando e está sendo muito legal galera. E se você não conseguiu criar ou se você já criou, né? Dá uma olhadinha aí, tem os vídeos ensinando no canal, beleza? Mas hoje nós vamos atacar aqui mais três bases e nós temos aqui a primeira base galera, olha lá, vamos lá já olhar aqui a primeira base, quase impossível, né? Que é a base que o nosso amigo nos passou, mas antes disso nós vamos trocar hoje de tropa, né? Nós vamos pegar aqui uma tropa, vamos pegar aqui os guerreiros, os guerreiros galera, olha aí, já trocamos aqui pelos guerreiros, então bora lá, vamos pegar aqui, ó, já clicando aqui, ó, em testar base e já vai carregar aí pra nós e vamos atacar essa base aqui do nosso amigo Marco, quase impossível e aqui cheio de minas pra na hora da saída aqui galera, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos limpar essas minas aqui e o melhor jeito de limpar é o como? É com aqui com a barragem, mas a barragem arrancou ali a arma que eu queria parar cara, eu não acredito nisso, mas tudo bem galera, nós vamos fazer outra estratégia, não tem problema, nós vamos por aqui, né? Ó, já limpei ali, ó, o Alex é noob mesmo, não esquenta a cabeça, não esquenta a cabeça, eu sei que vocês vão morrer se você não vai, né? Vai, né? Olha, olha, olha a noobada que o Alex vai fazer aqui, ó, vai jogar o sinalizador lá, nossa senhora, morreu, morreu, morreu um punhado ali nas minas ali galera, eu devia ter limpado aquelas minas ali, mas tudo bem, vamos ver se nós vamos conseguir pelo menos finalizar aqui, né mano? Tá louco, viu Alex? Olha aí galera, então paramos aqui, sem a brinca, é claro, e vamos lá para os choques, vamos preparar aqui os choques, choque e criaturas, né? Criaturas desse lado, do lado de baixo aqui, e tá indo, vai-se embora, vai-se embora, aê, finalizada aqui a base do Marco, quase impossível, impossível, quase impossível mesmo, porque no bando, do jeito que o Alex nubou aqui, tem que morrer mesmo, não adianta, olha aí, perdeu 14 aqui galera, aí nós temos também aqui galera, a outra base, vamos lá para a outra base, né? A base do Murciel, a base dele aqui ó galera, escorpião, olha só que legal, tá carregando, olha aí ó, ela fez um escorpião com os lança-foguetes ali e tal, e pá, vamos testar aqui essa base dele do escorpião, então, cara, primeiramente, nós tem que limpar essas minas aqui galera, nós temos que limpar, mina bum, né? Porque aí o cara ferrou com nós aqui, né? Então vamos bem aqui ó, vamos por esse lado, eu acho que eu vou jogar, ah, vou jogar barragem mesmo, olha aí galera, conseguimos fazer uma limpa bem legal, é, para nível 38, é uma base forte cara, por causa dessas mina bum aqui, é, não tem tanta energia para limpar, para fazer limpeza, aí com isso dá um grau de dificuldade aí, né? Então vamos fazer igual o Fuzuka aqui agora galera, olha lá ó, só que os guerrinos galera, eles são mais rápidos que as zucas, aí com isso você tem que ser ligeiro também ó, chegou ali ó, puxa para cima, joga a fumaça, joga outra fumaça, e para ali, parou, show de bola, agora nós vamos aqui, vamos lá para o choque, e fumaça de novo, eles ficam tudo perdidos galera, eles ficam tudo perdidos, porque eles não conseguem disparar, porque o guerreiro ele passa correndo muito rápido lá ó, eles ficam bem louco, não conseguimos parar aqui galera, agora eu vou jogar criaturas aqui embaixo, e criaturas aqui, não vai funcionar muito não né? Não, aqui eu vou ter que paralisar mesmo, olha lá galera, o choque ficou parado lá nas criaturas, aí é tarde demais para você disparar contra mim aqui né meu filho? Tá aí galera, derrubada aqui a base do nosso nosso amigo Murciel, e aqui nós temos uma outra base dele também galera, esse ele fez de escorpião, a outra aqui galera, é do escaravelho né, escaravelho, olha só que legal a base de escaravelho dele, então olha aqui a criatividade de vocês galera, muito bacana, tô indo aqui, ele é fascinado por lança-foguete e choque, pelo que eu tô vendo, a única coisa que nós vamos ter que limpar aqui galera, é as antenas dessa escaravelha aqui, porque ó, ó filho, ó, tá bem aonde que eu vou, eu vou parar aí com a tropa, ó, aqui, pra fazer uma saída aqui, vou tirar essas mina boom, e infelizmente galera, vai ter que fazer assim mesmo ó, vamos jogar aqui as umas macitas, vamos lá, paralisou uma parte, vai dar tempo? Olha aí, sumindo a montanha, sem fazer manha, olha só galera, eu vou jogar aqui o sinalizador bem aqui em cima aqui ó, só pra eles poderem vir na reta ali, porque se eu jogasse no QG galera, não ia dar certo não, olha lá, nossa senhora Alex, o que você tá fazendo aí cara? Meu Deus do céu, você jogou os guerreiros ali em cima, bateu um pouquinho no lança-choque e voltou pra baixo, o que você tá querendo fazer mano do céu? Mas aí galera, nível 60, base, show de bola também, finalizado aqui, esse cara velho, a base criada pelo Murciel. Então galera, é isso aí, essas são as bases de hoje, e se você quiser mandar suas bases, deixa aí nos comentários, que com certeza a gente vai tá atacando, ok? A gente só não atacou mais, porque, é, senão o vídeo fica muito longo, mas se você tem dúvida, o que você vai fazer? Você vai copiar esse link onde tá escrito base, quando você está visualizando a sua base, como eu estou visualizando aqui agora do Murciel, e você vai copiar esse link e vai colocar nos comentários, e aí com isso, a gente vai tá atacando, beleza? Então galera, ficamos por aqui, um abraço a todos e... BOOM! BOOM!